Tente não ficar irritado com vídeos de pessoas fazendo coisas irritantes e insatisfatórios no Minecraft Vamos ver se a gente vai aguentar isso daí Pelo que eu entendi do vídeo, eles vão fazer coisas que dão raiva no Minecraft A ideia é essa Insatisfatório Ai mano, quer ver que vai ter pessoa quebrando tipo madeira com picareta, coisa assim? Ele não vai pisar na placa Não Ah tá, tudo bem Já entendi o que vai ser Já entendi, já entendi, já entendi Isso é realmente insatisfatório E eu pisarei na TNT depois disso É porque tipo assim, esses templos costumam vir coisa boa E pra aquele cara, só veio coisa horrível Carne podre E areia, não pego de areia Gostei, a casa ficou bonitinha Eu não consigo fazer uma casa dessa Ah, até agora tá tudo normal Tudo até normal demais Ele fez uma casa bem bonitinha Mas o porquê esse vídeo é insatisfatório Não vai tapar Não vai tapar, quer ver? Ué Tapar Não Faltou o último vidro pra fechar tudo A casa ia ficar bonitinha Que agonia, cara Nossa Comenta aí se você fica com raiva quando acontece isso Quando faltar um só pra terminar Bom, nesse daqui ele tá indo pro TNT Ele já encontrou a fortaleza, né? Hum Vai faltar um também, eu acho Não, não Deu certo Deu certo Ele não fez isso O último que faltava Ele clicou no ar Ah, eu ficaria muito bolado Não sei vocês Mas eu ficaria muito bolado Ah Isso aqui já Eu acho que vai ter lava Embaixo tudo Não, tudo tranquilo até Que sacanagem Nossa, que sacanagem Ele tava com fortuna 2 Veio 4 diamante Não foi Não veio fortuna naquela na real Nesse daqui Vamos ver o que tá acontecendo Ele tá Quebrando madeiras Com machado Até então não tem nada de errado Ah, isso aqui é muito chato Quando acontece Dá raiva Principalmente naquelas árvores da jungle Que é muito grande Se quiser ruim O que acontece Não, ele gastou, cara Ele deveria ter colocado Não Não faz isso Coloca um bloco nas pontas Mano, era só ele colocar Um bloco desses Na ponta Ao invés de gastar Tipo Obsidian Fora que ele errou Tá minha última Bom, esse aqui Tá domesticando o doguinho Ele gastou vários outros Não conseguiu domesticar Ai meu Deus Ele matou Eu não vou jogar Eu faria o mesmo Ai mano Vamos ver Não, não Coloca Isso Esse é inteligente Glória a Deus Um cara inteligente Pra fazer um Ah, tava sobrando Quer ver que ele vai Spawnar Perto da lava Pertíssimo Eu não iria no Nether mais Depois disso Isso é sacanagem Mendy Mendy, se não tiver errado É aquele efeito Que você recupera Seu equipamento Só pegando XP Eu acho Tá, 24 papéis Ele consegue uma esmeralda E o papel é bem simples Porque é só pegar Cana de açúcar E pra ele trocar Pelo Mendy, né Vamos ver 3 É Ele tá num deserto No deserto vai ter Muita cana de açúcar 26 Já conseguiu tudo Na real 20 esmeraldas Pera aí Vai dar pra trocar Pelo Mendy, né Que ódio Cara Quando acontece isso Ele foi atrás De tudo isso Pra não conseguir Trocar Ah, não Primeiro que ele ficou Pulando na plantação Já quebrou tudo E ainda explodiu Um creeper nela Mais agoniante ainda É só eu que fazia Essas casinhas assim Quando eu No início Bem tipo 5, 6 anos atrás Quando eu comecei a jogar Minecraft Eu não fazia casa Eu fazia casa Na caverna Igual esse cara Ah, vai faltar Um só Pro capacete Bom Se eu fosse esse cara Eu tinha feito Uma picareta E uma mesa De cantamento Ele que bateu na cara Ah, não Quebra esse Faz tipo 3 em cada lado Assim não, cara Eu não manjo nada De headstone Em sistema De headstone Eu sou horrível Mas tá com um cara Que vai ser um sistema Bem bacana Aquele que faz Tipo Uma máquina louca Ah, o cara Conhece bem Headstone Pelo visto Não Mentira isso Mentira O trabalho Todo que ele fez Foi derrotado Pela água Meus amigos Eu já não manjo muito Mas isso aí Me daria raiva Não vou mentir Pra vocês não Sim Começou por aí já Já bateu a cara Na porta Ah, por que ele tá Quebrando terra Com o machado De iron, cara Ele tá com uma pá No inventário dele Não, cara É só pegar o machado Não é difícil Não é difícil O machado Tá no número 1 E o engraçado Que ele pegou O engraçado Que ele pegou Tipo Machado Pra quebrar Terra E a pá Pra quebrar Madeira Cara Ele tá com uma fornalha Na frente dele Porque ele não assou Esse foi o pior de todos Até agora Esse é realmente Da agonia Enfim Esse daí Tá criando Glowstones Pra colocar na plantação dele Eu acho Pra iluminar bem o lugar E deixar bonitinho também Pra não ficar com aquele Tanto de tocha chato Que sacanagem Velho A água quebrou Toda a plantação dele Foi agora na redstone Enfim Esse aqui agora Também está Em busca do portal Do fim Ah lá Agora eu tenho Meu Deus Por que que ele não colocou Bloco Era só ele ter colocado Bloco em volta Ele sabe que perto Tem esses blocos Com traça Enfim Esse aqui Ele tá numa caverna Numa mina De aranhas Né Ele caiu justo Perto das três Porque na caverna Tem aquelas aranhas Venenosas É Já era Ele foi preso Vai ser a janta Vai ser a janta das aranhas Uh 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 Não Para que aquele Mano Velho É por isso que eu nunca faço Isso de andando pra frente Eu não confio no Minecraft Meu Deus Isso não aconteceu Ele colocou uma tocha Justo no lugar Que tinha um cascalho Cara Que agoniante Comenta aí pra mim Qual dos vídeos você achou Que deu mais agonia E foi mais insatisfatório E aí E aí